Já tá pronto? Vou lhe fazer uma pergunta. Qual é o maior e melhor carnaval do mundo? É o de Salvador, né, pai? Um beijo pra Recife, porque na moral, pra poder cobrir o maior e melhor carnaval do mundo, nós vamos tá onde? Na metrópole com o Macaco Gordo. Que vai fazer a maior e melhor transmissão do canal. Você nunca viu algo assim. No YouTube, viu? No YouTube, sim, consigo. Encoste, encoste no YouTube, tá? Você vai ver tudo, tudo. Transmissão todos os dias, com mais de 20 câmeras exclusivas. Estúdio no Campo Grande. Estúdio na Barra, no Pelourinho, na saída do Ilê. Meu amigo, todo mundo vai trabalhar na metrópole esse ano. Inclusive nós. Então, já sabe, a imagem é som de primeira, inclusive porque você já viu vários macacos sessos que eu tô ligado. Toda a seriedade, o compromisso com a informação da Rádio Metrópole. Falou em seriedade e falou na gente. E a gente pra poder dar uma descontraída. Vamos estar entrevistando o cordeiro ambulante, mostrando pra você o carnaval de verdade. Exatamente. Salvador Carnaval do Brasil. É na metrópole, na macaco gordo, da maior e melhor transmissão do Carnaval da Bahia. Nós, de contas, é o maior e o melhor carnaval do Brasil. É festa. Que pose, hein?